Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para esta sexta-feira está no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meu querido, minha querida, Deus é luz e sua palavra ilumina nossa mente, nosso coração, nossa vida. Quando meditamos na palavra, toda escuridão, trevas, sofrimento, engano e mentira começam a ser eliminados das nossas vidas. Passamos então a olhar a vida com outros olhos e então começamos a encontrar caminhos melhores e novas oportunidades a cada dia. E sabe por que isso acontece? Porque Deus é fonte luminosa, é fonte luminosa de todo homem e o homem, é luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. Portanto, que estejamos alertas, alertas para não entrarmos no caminho errado. É somente quando andamos com Deus na luz, que o nosso coração pode ser realmente jubiloso. E quando permitimos deliberadamente a intervenção das coisas que atrapalham nossa comunhão com Deus, a nossa alma se torna fria, obscurecida. É a satisfação da carne, a comunhão com o mundo e o enveredar com sendas. Então, compreenda que venho lhe trazer esta palavra hoje, esta palavra muito especial, para que você possa abrir os olhos do coração, para que você deixe a beleza da simplicidade iluminar o seu caminho, que a luz de Deus ilumine sempre o seu caminho. Sinta, então, cada gesto de carinho em cada delicadeza que Deus nos prepara todos os dias. Que este dia, meu querido, minha querida, seja um dia de levezas, de alegrias, de coração sereno, agradecido. Que seja um dia de superações, de aprendizados. Enfim, que seja um dia inteiro de felicidades para cada um de nós. Por isso, Pai querido, obrigado porque tua palavra é tão completa e realmente é capaz de suprir todas nossas necessidades. E coisa boa é poder meditar na tua palavra quando estamos perdidos e logo obter uma resposta e sei que o Senhor se agrada quando consulto a Bíblia em meio a uma decisão de difícil, pois esta atitude demonstra fé, demonstra dependência ao Senhor. Portanto, obrigado por tudo e que eu lembre sempre de meditar a palavra, de orar sem cessar. Por isso, Pai amado, hoje eu quero orar especialmente por aquelas pessoas que sofrem. Senhor, estende a tua luz na direção dos que sofrem, meu Pai amado, estende a tua glória na direção dos humilhados, sustenta quem não quer mais viver, ampara os que choram, consola os aflitos, sopra novas energias para os que andam cansados. E se você sofre, saiba que esta oração, esta mensagem de hoje é especialmente para você. Sim, eu quero orar por você especialmente e se for possível, coloque logo abaixo nos comentários. Jesus, um dia tu disseste, vende a mim todos vós que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E eu estou assim, Senhor? Eu estou cansado? Estou oprimido? Estou com o peito apertado? Até o ar me falta. Estou sem rumo? Não tenho uma direção? Nem caminho a seguir? As portas se fecharam e eu não sei abrir? A solidão aperta meu coração que já anda muito cansado de sofrer? A desilusão tomou conta da minha vida? Ando tão desacreditado, sem fé em nada? Senhor, tu és o meu refúgio. Ensina-me, Senhor, a ter uma fé viva, a sentir a tua presença na minha vida. Ensina-me a acreditar nas tuas promessas e realizar as mudanças que eu busco na minha vida. Pobre, Senhor, mas cobre agora com a tua paz a minha agitação. Pobre, Senhor, mas cobre agora com a tua luz a escuridão do meu caminho. Pobre, Senhor, mas cobre agora mesmo com a tua força a minha saúde que anda debilitada. Renova, Senhor, renova o elo comigo. Eu sinto a tua presença e descobri que eu havia me afastado de ti. Então, neste momento, Senhor, neste momento tão especial que esta oração veio para mim, lava a minha vida, transforma em barro novo, molda-me de novo. Faz-me renascer neste dia para a vida em abundância e felicidade que eu mereço ter como filho de Deus. Senhor, deixa eu sentir a tua presença. Basta uma faísca de tua luz para iluminar toda a minha vida. Então, neste momento, sinto-me inundado da tua paz, as minhas lágrimas lavaram a minha alma e agora eu posso seguir, seguir, Senhor, em busca da luz, do teu caminho, porque tu és meu amigo Jesus. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia e hoje irei fazer um pedido muito especial. Compartilhe esta palavra de hoje, esta oração, porque tenha certeza irá fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Se não foi especialmente para você esta palavra, esta mensagem, esta oração, com certeza será na vida de muitas pessoas. Amém. Assim, um grande abraço. Que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia. E um ótimo dia.